Orgânico Rap Box É um badeca, é um ostela Brasileiro tem que manjar os paranauê Nossas cores vão desbotar e se degrader Nossos genes vão se juntar de A a Z E as raízes vão se enrolar como um crochê Brasileiro tem que manjar os paranauê Nessa guerra quem não ginga não vai vencer E te muda a rua sem pena de você Mexe o corpo porque bang bang não é bambolê Nossa levada se embola, os trovador na embola Isso é rapadura e cachola Não tem macura de bola, mas tem macura da escola Nem curte furo na pura, quem te procura Pistola e as viaturas, natura Nosso cabelo de mola, se a vida é dura e escura Vários guris num corola, outros guris na sacola Minha rima é original como um gari na escola O sol vai nascer O sol vai nascer O sol vai nascer É tempo pra viver O sol vai nascer Mas que iluminado é tempo pra viver Pode ver em você, levante a cabeça, não vem parar O sol vai nascer Mas que iluminado é tempo pra viver Pode ver em você, levante a cabeça, não vem parar Queria estar em Saturno, seria um tanto oportuno Como sonhar seu nem turmo Rotina louca de urna, se junta ao trampo noturno Segundo turno é Saturno, é boca de fumo Em boca de fumo ou em boca de urna A boca ainda canta, encara seu trava-língua Vida vivida, mingo, a morte encanta A dívida é tanta, fé com café, nó na garganta O pobre toma partido, o rico sempre é bendito E toda ignorância é uma sangra Também é o coco, é quebra-queixo Quebrando gengo, no meio, dentro do alheio Eu remexo, desleixo, com patrimônio, desfecho E fatos e fotos, dados remotos, gratos, devotos Com o povo é só votos, não chegam ao matrimônio É medonha do ídolo, enterraram um arquivo vivo Mataram os nativos e gritam independência ou morte Os índios são esquecidos, lá em cima o povo é excluído Esse mote perdeu o sentido, o Brasil é um país enorme O sol vai nascer, o sol vai nascer 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 Mego Cachola Música popular brasileira Rap nacional Rapadura, Cachola e Yasmin Rapbox, Rapadura, Cachola e Yasmin Rapadura, Ali e Cachola Música